Aqui, amadureiros. É, tá passando pouca água, viu? A abertura que tá lá de 1819 litros, que tá falando. E aí, amadureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Amadureiros, estamos aqui saindo de Banabuiu. É, cidade de Banabuiu. Estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza. Só que eu agora estou na BR-122. Aqui, quando eu vim da última vez, olha o buraco. Eu passei uns cento e pouco por hora aqui. A gente deu uma frieza na barriga. Eu não esperava esse buraco aí, porque foi aumentar agora. É, estamos indo pra Morada Nova. Agora, hoje dia 24... Dia 24 de julho. Pois é, amadureiros. E nós estivemos no Açúdio. No Açúdio não fomos hoje, fomos pro Rio. O vídeo deve... Agora, três e meia, quinze e trinta. O vídeo entrou no ar às quinze horas. Entrou no vento de frio. Vente de frio não, um vento quente. Deve ter entrado no ar aí, mas a gente vai caminhando, porque normalmente, aventureiro, daqui pra lá é oitenta e seis km. Aí a gente vai tranquilo, vai conversando e, de vez em quando, para. Normalmente, a gente faz de uma hora e dez, uma hora e quinze. E no normal, uma falha faz de uma hora. É oitenta e seis, uma de dez e seis por hora, sem que andar mais de cem. Andando trincado, hein? Aqui, ó. Aqui, ó, não é retrano, porque vai balneário, vai pra cá. Mas, nós vamos seguindo, indo aqui pro lado. Deixa eu se analisar, aventureiro, a vegetação já tá toda ficando seca. Vegetação tá seca, aventureiro, ó. Você não encontra um verdinho, mas já tá bem seca. Então, julho, começando a agosto. Vendo o vídeo das chuvas de hoje, aventureiro que a gente fez. Quarto dia, não, terceiro dia consecutivo zerado, né? É o quarto dia nessa data, nos últimos quatro anos, nesse mesmo dia, foi zerado. É. Quase se ouvindo, é cair no buraco. Os meninos aqui da obra não tão aqui, hein? Não ia dar uma paradinha aí. Pessoal, aí embaixo, aí, a galeria, projeto malha d'água lá na frente. Não é o problema, é na realidade as bombas, né? Do projeto malha d'água. A galeria tá montada. As válvulas, eu acho que ainda tá saltando água. Dá água agora de manhã, eu acho que ainda tá. E aí, cacetada. Porra, eu passo... Eu passo o mesmo, mas eu sei desses buracos aí. Mas é porque eu só vejo quando chega perto da aventureira. Mas vai dar certo. Que é a parte da captação da água. Projeto malha d'água. Nós olharmos ali, ó. O véu de noiva tá aberto. Não dá pra ver aqui agora, né? Eu ia parar um pouquinho. Mas dá pra ver lá. Tá lá embaixo, tá aberto. E vamos lá. Aventureiro. Porque o sol tá muito forte. Aí tem que olhar. As válvulas estão abertas, aventureira. Desde o dia 11. Correto. Então, as águas estão passando aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma entrada aqui no... Pro distrito de Laranjeiras. Oito quilômetros. Pra ir e voltar, né? Quatro quilômetros pra gente ir lá. Vamos dar uma... Uma checada aqui no Laranjeiras. Pra gente ver como é que tá... A passagem de água aqui. Aqui nós estamos indo para o distrito de Laranjeiras. Distrito de Banabuiu. Essa região aqui, ó. Vila Laranjeira. Quatro quilômetros. Essa região aqui é Jaguaretama. Agora chegou no... Na passagem molhada. Passa a ser Banabuiu. Passa a ser Banabuiu. Passa a ser Banabuiu. Aqui é aventureira. Aventureira. Essa parte aqui Se a gente olhar no Google Aqui é a CR266 Que o projeto inicial era passar por aqui Passar por dentro, Laranjeira Saia depois de Banabuiu Só que quando foram fazer o asfalto Não fizeram por aqui Fizeram até aqui Mas seguiram lá Reto Para pegar 122 que era melhor Do que fazer esse arrudeio aqui Aqui Essa parte aqui Considerada aqui Jaguaretama Calçamentos ilegais Eu vou fazer a curva aqui Nós vamos passar E eu vou fazer a curva E deixar ela na sombra E nós vamos descer Para dar uma olhada aqui direitinho Deixar uma sombrazinha aqui Para a gente poder Pronto Acho que aqui dá uma sombrazinha legal Vamos aqui na passagem molhada De Laranjeiras Distrito De Banabuiu Na realidade Essa área que eu estou aqui agora Por exemplo Aqui é Jaguaretama Passou aqui Banabuiu Aí vamos dar uma sequênciazinha Vamos seguir aqui Para a gente ver ali na frente Vamos lá Aqui a madureza É Está passando pouca água Viu A abertura Que está lá De mil oitocentos Dezenove litros Está falando Vou nem descer aqui Não é que uma vez Que eu vou descer aqui Eu quase não subo Ó Mas dá para a gente A gente ver assim Né Ó Mas olha essa água toda Que está passando aqui Viu Está vendo Aqui o outro lado Ó Mas o mato também Está tomando conta aqui Viu Viu Ó O mato aqui chegou E juntou mesmo Tá bom Meus jovens Ó Ó Lá Pra si Tomou conta aqui Por isso que Essas bocas aqui Não está nem passando Mas tem boca aqui Acho que não tem não Vamos ver Não tem não A boca é só lá mesmo Então Entorre Entorre Engajando aqui Aqui em Laranjeiras Vamos até ali A parte de Banabuiu Sol está forte Está chegando O pôr do sol Então nós vamos seguir Estamos indo Para a Morada Nova E vamos ver Vamos ver Uma água Corre para frente Show de bola Mas eu ouvi falar Que essas águas Não chegaram Nem na Barra do Citiá Parece que está chegando Por lá agora Na Barra do Citiá A Barra do Citiá Fica mais ou menos A 42 quilômetros Daqui Eu não sei Quanto tempo vai ficar aí Já tem Doze dias Dentro da abertura Então Vai precisar de mais dias Quer dizer Se eles acham Que precisa Para a água chegar lá Porque eu acho Que a água Estava normal Mas Vamos seguindo aí Show de bola Então Estamos saindo aqui De Laranjeiras De Laranjeiras Não Nós não chegamos Nem a Laranjeiras Dá para sair Uma olhada Aqui Da Vila Laranjeira A casa aqui Esse pessoal Aqui Tem uma aventureira Que me falou Que isso aqui É da família dele Aí Estamos passando aqui A casa A empresa está Abandonada Então Vamos lá Vamos lá É Vamos nós aqui Vamos sentido Morada nova Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Chegando em morada nova, aventureiro Chegando em morada nova, aventureiro Chegando em morada Chegando aqui, aventureiro, na ponte Sobre o rio Banabuiu Que é uma morada nova Essa é uma libel, grande Entrou, bateu aqui A viseira Vamos devagar A viseira está aberta E uma Visouro bateu aqui Olha o rio Banabuiu E a água Aqui ainda Não é água que vem lá do Do açude ainda não Chegou por aqui ainda não Mas é isso aí Tom Aventuras Família Sub-Rodas Música 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 Música